Olha a câmera Olha a câmera Olha a câmera Olha a câmera E aí ela vira assim Não vira assim E aí todos eles fazem isso E aí o corpo sai A câmera Gente, sabe qual é a nossa diversão? É vir aqui nas mansões Quando eu era pequena Porque eu morava em Brasília Eu ia No setor de mansões E ficava louca Vendo aquelas casas todas E aí agora Eu faço a mesma coisa que quando eu venho em Diamond Head Porque é só milionário Nossa E a cada casa Então não custa nada, né? Olha as casinhas Olha as casinhas É aqui Olha esse portão que lindo Eu nunca quero mover Olha essas casinhas Eu nunca quero mover Por que? Porque eu amo Eu também gosto da minha casa Eu também gosto da minha casa Tive que parar aqui pra vocês verem A ruazinha que a gente veio Olha Nossa Muito, 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 muito demais E aqui é uma prainha Uma prainha particular Imagina quem mora ali naquela casa Nossa, muito sonho, né? Deve ser esse magnato aí Deve ser esse magnato aí, ó Esse senhor aí Olha, amor Vem cá ver aqui, ó Chama as crianças pra verem Nossa Que delícia de praia, gente Ficar nessa praia Nesse paraíso, gente Que lindo, que lindo, que lindo, que lindo, que lindo, que lindo Quem dera que vocês estivessem aqui com a gente Seria muito mais divertido Mas Eu decidi ficar porque Ah Final de tarde, aqui é inverno Imagina Aqui é inverno e a gente tá O maior calor Depois daquela subida dar um tibum aqui Nossa Foi incrível Olha a cor da água Delícia Vem, filhão Dá uma caminhadinha Aqui pra ver a natureza Pra ver a praia Então Gente bonita Final de tarde Final de tarde Mãe Final de tarde Qual o nome dessa pede, sabe? É... Kalam... Kalawai Tinha uma placa ali Kalamawai Ela fica aqui Ela fica aqui em Diamond Head É... Qual é essa pede, né? Kalamawai 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 Kako Talamawai Kalamawai Kalamawai Juntas Essa é a rock pod, é uma das maiores, uma das maiores que eu nunca vi ouvi. Como você está jogando hoje? Muito bom. Ok, obrigada. Parece que é muito legal. Música Gente, a gente veio explorar e essa casa aqui na verdade é um museu. Tamparam ali porque ali tem uma piscina. Vamos lá. A gente foi até lá na ponta. Então quem morava aqui é o Duque. Eu vou deixar aqui nas descrições para vocês saberem melhor quem foi o Duque. Eu vou contar um pouquinho da história dele. Quem foi o Duque? O Duque foi o cara que inventou o surf, né? O Duque é o... O pai do surf. O pai do surf. O engraçado é que ele escolheu um terreno, um lugar para construir a casa dele. Um rico de onda, né? É, né? É, né? Tem uma onda aqui, ó. A gente está lá até hoje entrando aqui, ó. Tem uma direita muito queda perfeita aqui na frente. Daqui há altas ondas quando eu ensuei ela. Olha... Olha isso. É uma mansão, um casarão. Não, é uma mansão. Eu já li a história dele. E é incrível, assim, ele construiu isso aqui do gosto da mulher dele. Assim, ele fez tudo o que a mulher dele queria. E a mulher dele gosta desse estilo, assim, árabe. Eu vou ver isso aqui nas descrições. Contando um pouquinho a história do pai do surf. Duque com a Hanamoku. Olha, eles cercaram tudo aqui. Antes não era assim. Era bem natureza mesmo. Mas eles cercaram tudo porque as pessoas ficam pulando, ó. E machuca, tá vendo? A casa deve ser linda. Eu quero vir nesse museu. Eu já marquei com a mãe várias vezes quando ela vem aqui. E a gente não consegue ir. É um castelo mesmo. Agora a gente veio por fora, mas veio. Ah, não. É um castelo. Ah, não. Não. Ah, que roca. Ah, você tá em pé, filha. Olha aí, é que... Chegamos. Chegamos. Vamos, Kim Kim. Vamos, Kim Kim. Eu vou te encontrar. Meu Deus. Como a gente não sabia que ia parar aqui, a Kim não trouxe o biquíni dela. Aí ela tá com essa roupinha aí. Deve estar o maior calor pra ela. Tudo bem. Vambora? 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 Vambora. Gente, muito obrigada. Se você gostou. 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 Se deixa um... Au! Cuidando com a pedra aqui. Deixa um joinha pra mim. E... Beijo você na próxima. Beijo. Ai! Outra pedra. Tchau, é pra brincar. Então tá, gente. Tchau. Dani, vai indo pra casa que eu vou lá comprar o peixe. Vem pra casa. Tá? Beijo. Tchau, gente. Ué, mas você não vai mostrar a frente da nossa casa? Não, não. Não gosto de mostrar a nossa casa, não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Tchau. Eu tenho vergonha do meu Cadillac ali e do teu Hand Rover. Não.